E fala, afinal, fecha sua, vamos final, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje aqui eu vim fazer um vídeo de especial, agradecer vocês pelos 2k de inscritos, que pra quem não sabe a gente hoje bateu 2.000k de inscritos, que no caso é uma meta no canal, eu não estabeleci uma meta nem nada do tipo, mas isso me pegou desprevenido, eu tava vendo meu canal agora e descobri que a gente bateu os 2k, eu vim fazer esse vídeo com meu rosto, porque não ia dar pra fazer uma animação em um período tão curto, pra agradecer vocês, agradeço todo mundo que me apoiou, a minha namorada Mune, eu agradeço aos meus amigos, à minha família por me apoiar, eu agradeço por vocês, sem vocês a gente não teria chegado tão longe, obrigado meus amigos inscritos, amigos, conhecidos, quem assiste o canal, eu agradeço a vocês, porque sem vocês eu não teria chegado até aqui, obrigado.